Música Que lindas, agora a audiência do programa vai subir muito mais Oi, são as noivas, todo mundo adora ver noivas Vanessa Alvarez Alcalay está inaugurando hoje a Véu e Gravata Uma loja, você é representante exclusiva da Center Noivas da São Caetano em São Paulo Olha, parabéns, a loja está linda e as futuras noivas estão adorando Você vai fazer grande sucesso aqui, parabéns Vanessa Obrigada Na verdade, a intenção da gente é trazer esses modelos de São Paulo No qual as mulheres vão buscar, na rua São Caetano, é tão conhecida a rua das noivas E nós trouxemos a Center Noivas e somos revendedores exclusivos da Center Noivas aqui em Santos Então não precisa mais ir para São Paulo, não precisa Se você quiser ir, dá uma olhadinha, não tem problema Mas aqui você vai poder fazer as provas aos sábados, em São Paulo não pode mais Eles estão com atendimento de 100 noivas por sábado, isso tudo foi cortado O Brasil inteiro vem comprar em São Paulo O Brasil inteiro vem comprar em São Paulo Inclusive, assim, já estão revendendo, tem Center Noivas no Brasil todo até Entendeu? Eles estão agora, a loja, a família, né? Eles têm 50 anos de mercado Nossa Tá? Então hoje eles têm a nova noiva em São Paulo e a Center Noivas E nós optamos pela Center Noivas, que são vestidos no mesmo nível da nova noiva Tem o mesmo corte, eles são feitos pelas mesmas costureiras, com o mesmo acabamento, com o mesmo carinho E eles têm um preço mais acessível do que a nova noiva E não perde o glamour O glamour é o mesmo, aquela que vier aqui com certeza vai achar o vestido do seu sonho Como é que vai funcionar? É o primeiro aluguel? Como funciona esse processo? Você vem na loja, tá? Você escolhe o teu vestido Você vira e fala assim, eu quero o primeiro aluguel desse vestido Ok, nós vamos tirar as medidas dela, nós vamos trazer o vestido no manequim dela E até o casamento, a gente vai estar tirando as medidas, pra às vezes a noiva engorda, emagrece É normal É normal, assim, ela fica nervosa e tudo mais E a gente vai ajustar esse vestido no corpo dela até o dia do casamento Uma semana antes, uns três dias antes ela vem Experimenta o vestido, leva o vestido e vai casar Sábado ela sai, vai casar e só me devolve o vestido na segunda-feira O diferencial das sem ter noivas, realmente, são os vestidos de cauda removíveis Todos eles são de cauda removível Então eles são presos com os colchetinhos Por detrás, escondidinhos, atrás dos plissadinhos e tudo mais, na cintura E você casa com ele, quando você chega na festa, você tira, guarda e ele fica como um vestido longo Isso aí não vai te atrapalhar em nada Exatamente, tem desde os mais tradicionais, aqueles que usam o saiote até E aqueles mais, que tem cara até de vestido de noite também, que estão se usando muito É, agora como assim, a nova coleção, a tendência, são vestidos mais leves As pessoas estão querendo vestidos mais leves, com menos bordados, menos bufantes A tendência foi indo pelo Evazê até chegar nessa parte mais leve Agora a gente tem o vestido tradicional, tem o vestido que você usa com o saiote O que está acontecendo também, alguns vestidos da Centro Noiva já estão vindo com saiotes por dentro E os vestidos estão mais elegantes mesmo Olha, lindíssimas aqui, aliás, todos os modelos aqui muito bonitos Agora os homens também não ficaram de fora não Aliás, toda a linha, todos eles são novos aqui, as pessoas que procuram Puxa, roupa alugada e tal, aqui tudo é novo Primeiros que vieram vão pegar roupa novinha, Zerim, ninguém usou até agora Mas vocês também tem uma renovação constante Constante, constante, mesmo porque nós trouxemos uma numeração, entendeu? Na medida que a gente for fechando os casamentos, eu vou subir e eu vou comprar tudo novinho para aquele casamento Principalmente os primeiros, né? Mas assim, o tratamento que vai ser dado para roupa, é tudo com vaporizador de roupas, entendeu? Então não deixa nada, o terno brilhoso, entendeu? As camisas lavadas, passadas, então ela vai ter um... Esses trajes, os ternos também, eles vão ter pequenos ajustes, né? Porque você vai trabalhar, você tem toda a numeração... Eu tenho toda a numeração, a gente não vai transformar um 48 num 52, entendeu? No máximo um 48 vira 50 ou 46 Então isso porque ele já vem de fábrica com ajuste lateral Que é para transformar nisso mesmo, entendeu? Verdade, a gente tem trajes para todos os tipos de noivos aqui Dois tipos de terno, se a pessoa quiser casar de terno, né? Então tem dois tipos de tecido, nós temos o smoking italiano para padrinho Se algum noivo quiser casar com o smoking italiano, também fica muito alinhado, muito chique Nós temos também uns nove modelos de noivo Com certeza algum vai gostar Nós trouxemos dois claros, dois ternos claros Nós trouxemos a túnica, sem a gravata, na lapela Então tem vários modelos Olha, voltando para as noivas, as chiaras, que lindas, não? Todas... Semijóias, né? Semijóias, diferentes do que a gente vê tradicionalmente Elas são, as pedras elas não são coladas Então elas têm uma durabilidade maior, entendeu? Para você ter uma ideia, elas são limpas como prata Elas são limpas com um lencinho, com aquela flanelinha de prata Para não escurecer, entendeu? E todas as pedrinhas elas têm garras, que nem joias mesmo Para as pedras não caírem, entendeu? Então se assemelham... Tem peças nossas que são de zircônia, a pedra Então assim, é uma semijóia mesmo Nós temos tiaras, nós temos os braceletes, que agora está muito em moda Nós temos os cintos, que às vezes a noiva casa com um vestido mais liso Que então ela pode colocar um adereço para dar uma incrementada É uma coisa diferente, que você não vê direto na igreja Então você quer uma coisa diferente, você põe um cintinho São bijuterias, assim, bem leves Exatamente Uma loja nova em Santos, você não precisa mais ir a São Paulo Para buscar um modelo dos seus sonhos É só ligar para a gente, marcar a hora Nós vamos ter um serviço personalizado Para que a noiva se sinta exclusiva Que acho que esse é o dia dela, é um dia especial Então ela tem que ser atendida com calma Ela tem que vir escolher os vestidos Experimentar tudo o que ela quiser, entendeu? Então eu acho que tem que ser assim Foi essa a proposta que a gente colocou para casa E eu espero que vocês gostem Todo mundo vai adorar, a loja está muito bonita Muito acolhedora, aconchegante E a estrutura que você montou Para atender os noivos Muito bacana Obrigada Vanessa, parabéns e sucesso para a Vela e Gravata Obrigada Olha só, Flávia Loureiro está respirando um pouco Um pouquinho mais aliviada Ela casa em novembro Já está com tudo em andamento Não é só não escolher o vestido de noiva Mas eu acho que você vai resolver o seu problema por aqui Eu vou sim, adorei Teve um que eu olhei e falei, é meu Aliás, você idealizou um casamento bem diferente Era um sonho seu Desde pequena Um casamento diferente Queria que você contasse para eles Casamento no campo, um sítio Esse era o sonho, assim, aberto Mas à noite À noite, não é aquela coisa de durante o dia Não, não À noite, com luzes, brilhos, tudo que eu tenho direito E Vanessa, essa é uma das coisas mais difíceis para a noiva, escolher o vestido? Não, assim, é e não é Porque o que eu quero é mais Não é tão rodado É mais sequinho Tem o brilho Então você procura Até você conseguir passar para a pessoa que você quer Apoie um pouquinho Então eu já passei por vários Aqui eu achei Bom, só na revista tem uma série de modelos, né? Maravilhosos A revista está muito bem elaborada E todos eles acabam inspirando, né? E pelo que você descreveu Ali tem muita coisa no estilo que você gostaria Tem bastante, tem bastante E Flávia, você pegou muitos buquês em casamentos de amigas Escreveu o seu nome na barra do vestido de noiva de alguma amiga? Não, não peguei buquê Corri longe de buquê É mesmo? É, corri Não coloquei meu nome na barra Mas vou deixar minhas amigas colocarem o nome na barra Casei, vou casar porque Deus quer Olha, você falou da escolha dos vestidos, né? No seriado Sex and the City A Sarah Jessica Parker Posou, fotografou para a revista Vogue Também experimentou vários modelos de vestidos, tá? Vamos ver se você foi assim também Vamos lá Ela parece bem à vontade para alguém que achava que não queria ser noiva Bom, eu acho que com o homem certo E o vestido certo Quando eu me casar, eu vou usar um parecido Só se que é maior Isso, fantástico E Carolina, hein? Linda, linda Linda, linda Ah, eu lembrei isso Ótimo Vamos lá E Kristen LaCroix Muito bom Muito bom Então, vamos lá Eu acho que está Linda, linda Lenvy Mais uma agora Dior Oscar de la Renta E por fim Vivian Westwood Um vestido tão especial Que arrancaria uma lágrima Até das mulheres mais incrédulas Tchau 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 Tchau